E cestilhas para a dupla, a violência caseira. Aplausos, Ivanildo Vila Nova e Zé Cardoso. A violência caseira acontece todo dia. A mulher levando o MIP esquece de Maria. Na penha porque tem medo e nem vai na delegacia. A do filho contra os pais, do neto contra a avó. A caseira ou a de fora é tudo uma coisa só. O homem arranja o Chodó e a mulher vive pra ele. Tem a casa, mas não manda o vício, é quem manda dele. E termina quebrando a cara da mãe do menino dele. Mais violenta é aquele que agride a sua mulher. Que tenta esculpar a filha por um motivo qualquer. Mas entre quatro paredes, pois ninguém me te aconhece. O homem tá na mulher, chega da maior a coxo. Pega a mão e quebra o dedo, dá no molho, fica roxo. E quando a polícia aparece, pensa em um sujeito. As vezes por um muxuxuxo em uma resposta grosseira. Por fofoca, por ciúme, pelo dinheiro da feira. Se acende o estupim da violência caseira. Tem mulher na bebedeira, pratica mais triste cena. Joga a criança no lixo ou coisa pra fazer perna. E todo dia a gente vê no programa de data. Transformado no hiena, o cabra machista vem. A gringa, a esposa velha ou mesmo o seu bebê. Mas o lampião de casa lá fora não é ninguém. O beijamento não tem e paz exige no desquipe. A rua oferece espaço, a droga faz um boquine. Depois do primeiro erro, não vejo mais quem revive. Favela tem dinamite, cortiço tem delinquência. Na festa rica tem droga que atrai a adolescência. Mas é no palco de casa que aparece a violência. Tem doma de residência que a sorte nem atropela. O filho fica drogado, o marido ainda se melda. E polícia não tá plantando no portão da casa. A violência revela a tesoura mascarada. Padrasto se aproveitando do corpo da idiada. Não tem quem faça denúncia e o caso termina em nada. Tem a mulher machucada por causa do Zé Ninguém. Pense em larga, mas tem medo, condição ela não tem. Por isso a mulher precisa de independência também. A compra no armazém e a troca de um RG. O controle de TV e o horário de dormir. Tudo isso é um motivo pra violência surgir. Vê a filha com sininho, um cabra mal educado. Os pais não ligam pra ela, o seu marido é velado. E não tem quem sofra do tanto da mãe do filho drogado. A casa vira um sombrado onde a maldade passeia. Onde a pancada domina e onde o crime é quem pagueia. Violento se aproveitando a fragilidade alheia. Oh meu Deus, que coisa feia, tem homem atrás de bater. Tem manchete no jornal que a polícia vai prender. Fora muitas que apanham sem a família saber. Tem homem que não quer treme a perreira nem estresse. Mulher que ninguém perturbe na hora da sua prece. Por esse mesmo motivo a violência aparece. Foi, não foi, o braço desce, chega, tira a cabeleira. Se vem o raspão da bala, verso o risco da peixeira. E tudo isto acontece na violência caseira. É filho que faz besteira porque é adolescente. É filho que vem dos golpes pra comprar entorpecente. Em qualquer caso se encontra a violência presente. Aplausos, Ivanildo, Guilherme e Zé Cardoso. Neste primeiro grande desafio com a etapa do Brasil. A sílaba, o Márcio diz o seguinte. No comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. No comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. Aplausos para os cantadores. O comércio do sexo é ambulante. O produto se escuta na esquina. A beleza do corpo da menina e o sorriso estampado no semante. A procura da presa, o traficante de mulher para ser prostituída. A garota do centro é iludida na oferta que faz o delinquente. E no comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. Hoje o sexo virou mercadoria. Sempre tem mais um sócio de uma sócia. Não existe só lá na Capagossa. Tem na França, na Espanha e na Hungria. A novela só fala na Turquia que Morena tornou-se conhecida. Sempre tem uma banda na avenida e um alívio enganando a adolescente. E no comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. A justiça cuidece, mas não prende os chefões dos cartéis destruidores. E no pacote que junta esses valores, ninguém sabe dizer quanto é que rende. Uma banda se apaga, outra se acende e na perna para a garota é escolhida. E na entrada da porta proibida, um fascínio era cara de gerente. E no comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. O comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Moscou, em Madrid, em Fortaleza. Se aproveita da fase da pobreza e muita jovem que é alfinicida. Sempre tem uma mosca envolvida na teia da área inteligente. E no comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. No cortiço do mal dá um enxame de abelhas escravas dos andeões. Com um monstro qualquer tem relação sem direita, consulte nem exame. O cartel mais pesado é o Suriname. A lota também é conhecida e quem entra neste pego sem saída. Se tentar retornar ninguém consente. E no comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. E no comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. Se oferece em Twitter e em cartão, maniquei e modelo no seu book. Através do meu pai no Facebook para ir se pregar na outra nação. E para ter essa humana escravidão não precisa ter pele escuricida. E a missão do passado é repetida no galpão escabroso do presente. E no comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. Carismaica bonita e fluadora, roupa curta mostrando a tatuagem. A garota transforma a sua imagem de santinha, ela vira pecadora. Atirada, rebelde e sanadora do bordel que reside em uma despida. Se trocando protógrafo por bebida. Quando a corda do sonho está doente. E no comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. Isso é só um comércio de fachada para a branca, para a preta e para a justiça. Enganando o trabalho da justiça e até a polícia é subordada. Esse jogo que tem carta marcada é um papo para ganhar toda a partida. A jogada do bem é proibida, pois o dono da bola está na frente. E no comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. Se o mundo tem tanta corrupção, a mulher é levada para Paris, no Brasil já vai para outro país trabalhar ser escravo atrás do pão. Se escuta gritando, carpetão, seu vender por 10 mil é mal vendida. E o valor da oferta oferecida só depende do gosto do cliente. E no comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. Vive muito em procura de evento que envolva o comércio e o turismo. Muitas praias que tem o naturismo e capital que possua movimento. Para poder sair desse movimento a pessoa se acha impedida. Sem o hotel pra fazer o investido, só são joias quem salva aí no centro. E no comércio do sexo tem a gente sem escrubo nenhum ganhando a vida. Aplausos. Ivanildo Vila Nova e Zé Cardoso.